De uma cachaça boa eu não abro mão Comigo a briga tem que ser no braço Só obedece as ordens do coração Tudo que vem na cabeça eu faço Já lutei cavalo bravo, conquistei muitas mulheres Dei a volta pelo mundo, acreditem se quiserem Pra chegar onde cheguei, abri mão da vaidade E passar o que passei, tem que ter força de vontade Não me arrependo do que fiz Faria tudo de novo pra chegar até aqui Sorri e cantar para o meu povo Vamos dar as mãos, um, dois, três Quem errar o passo perde a vez Vamos dar as mãos, um, dois, três Quem errar o passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar canto outra vez Vamos dar as mãos, um, dois, três Quem errar o passo perde a vez Vamos dar as mãos, um, dois, três Quem errar o passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar canto outra vez De uma cachaça boa eu não abro mão Comigo a briga tem que ser no braço Só obedece as ordens do coração Tudo que vem na cabeça eu faço Já lutei cavalo braço Conquistei muitas mulheres Dei a volta pelo mundo Acreditem se quiserem Pra chegar onde cheguei Abri mão da vaidade E passar o que passei Tem que ter força de vontade Não me arrependo do que fiz Não me arrependo do que fiz Faria tudo de novo Pra chegar até aqui Sorri cantar para o meu povo Vamos dar as mãos, um, dois, três Quem errar o passo perde a vez Vamos dar as mãos, um, dois, três Quem errar o passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar canto outra vez Vamos dar as mãos, um, dois, três Quem errar o passo perde a vez Vamos dar as mãos, um, dois, três Quem errar o passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar canto outra vez Vamos dar as mãos, um, dois, três Quero ouvir todos cantando outra vez Vamos dar as mãos, um, dois, três Quero ouvir todos cantando outra vez Vamos dar as mãos, um, dois, três Quero ouvir todos cantando outra vez Vamos dar as mãos, um, dois, três